Muito bem, chegamos ao conceito de cérebro do Ayurveda É digno de notar que os egípcios pegavam o cérebro e jogavam fora Porque eles não viam muita função naquilo quando estavam fazendo o processo de mumificação E o coração nos dava uma importância bem grande Dentro da perspectiva mais espiritual do Ayurveda O Hridaya, que não é exatamente o coração É aquela parte essencial que sem aquilo estar funcionando o sistema morre Ele vai ter a conotação de uma coisa que seria uma mistura de funções Do que a gente na nossa fisiologia ocidental chama de coração e cérebro Então o Hridaya, no geral, vocês vão escutar como coração Mas, lendo o Tcharak lá, vocês vão ver que algumas pessoas associam o cérebro O Hridaya ou as funções cognitivas que a nossa fisiologia ocidental E a anatomia tendem a glorificar o cérebro Esse processo de glorificação do cérebro acontece muito a partir do iluminismo Onde o aspecto da razão começa a assumir o papel da fé Ou qualquer coisa que seja, como o elemento mais divino do ser humano Ou mais excelso, vamos colocar dessa forma Antes do iluminismo, antes do Descartes, etc A ideia de que a razão tornava a gente humano Não era uma ideia tão potente Até hoje, várias filosofias discordam disso Mas a gente vive num mundo ocidental Onde a estrutura institucional é bancada pelo racionalismo E o racionalismo é bancado pela ideia de que o cérebro É a grande parada do corpo humano O corpo humano, dentro da visão biologista, darwinista, etc Que sustenta esse paradigma Ele é tão potente porque a gente tem o nosso neórtex mais desenvolvido Do que os golfinhos ou os outros primatas superiores têm Então, basicamente, a gente tem direito de governar a natureza hoje em dia Porque a gente tem um cérebro com neocórtex Que dá a nossa capacidade de linguagem, etc Isso é o discurso que a gente aprende na escola Tem algumas desviantes que falam Não, a gente é humano pela forma como a gente tem a capacidade De estabelecer relações sociais, etc Mas, no geral, o discurso iluminista Ele foca na ideia de razão Como transformando a gente num ser superior Digno de poder comandar o planeta e fazer o que quer com ele Então, o aspecto institucional, sociológico do cérebro Vai muito além do que só quais são as funções que o neurologista estuda O cérebro, ele é, de alguma forma, o deus da sociedade ocidental De um ponto de vista de simbologia De dizer, ah, por que isso é válido? Ah, porque é ciência? Ah, por que é ciência? Porque quem legitima a ciência é a ideia da razão Quem é o substrato material desse conceito de razão É o cérebro na visão ocidental Então, o neurologista, teoricamente, é o médico mais sagrado Vamos colocar assim E os grandes demônios do Alzheimer, Parkinson, etc São as coisas, demência e tal São as coisas que tiram a razão humana E a razão humana é o que transforma a gente Diferente de um animal qualquer Dentro desse discurso ocidental que a gente, no geral, vive Ponto até aqui Vamos voltar ao Ayurveda Então, no Ayurveda, o grande cérebro é o Hridaya No sentido de ser a coisa mais importante do sistema Porque no Hridaya está a alma E a alma é o que nos torna seres vivos E não exatamente o cérebro Mas aí já é uma outra discussão filosófica Vamos focar nos Pantiavaios Que é o tema fundamental daqui de hoje Então, o que a gente tem como noção de cérebro Na fisiologia ocidental Na visão do Ayurveda Barra do Yoga Vai ser dividido pelo menos em 5 barra 6 setores Importantes que formam o sistema nervoso Humano É claro que as pessoas falam que o cérebro Está conectado à espinha e a coluna é muito importante Mas a gente, na nossa visão que foi criada na escola Eu imagino que vocês concordem com a frase Que quem pensa é o cérebro e não exatamente a coluna Não é verdade? Hoje em dia tem essa história do cérebro entérico E do cérebro isso E do cérebro segundo cérebro Terceiro cérebro Vigésimo cérebro Mas, na visão do Ayurveda A gente tem, entre aspas O nosso sistema nervoso Dividido em 5 cérebros Em 5 sistemas nervosos Em 5 partes de um sistema nervoso Que é o Pranavail O Apanavail O Samanavail O Danavail E o Vianavail Não estou fazendo aqui as pronúncias certinhas e tal Mas que seja Então a ideia é que Isso é um aspecto central E muito bonito Da fisiologia do cérebro do Ayurveda Quando um dos setores fisiológicos Desse sistema Ganha proeminência Outros perdem Isso significa Que é difícil você assobiar e chupacana ao mesmo tempo Ou seja Quando você está aqui A gente está conversando na aula E vocês estão prestando atenção O que vocês estão usando do cérebro É muito mais o Pranavail Ok? Nesse momento Vai ser difícil você estar evacuando E prestando atenção ao mesmo tempo Por quê? O sistema nervoso Leva mais energia A um sistema A uma parte desse sistema A um setor desse sistema A um vaio desse sistema E ali ele gasta muita energia vital Muito Pranavail Ok? Quando você está evacuando Quando você está com diarreia É difícil você pensar em matemática Confere? Porque O Prana que está na pana Não vai sobrar Pro Pro Pranavail na cabeça Quando você está digerindo uma feijoada Ou qualquer coisa que seja E você está puxando Chupando todo o Prana Pro teu Samanavail Vai ser difícil você Apreciar Vedanta naquele instante Ou filosofia kantiana Porque naquele momento Você é um ser bastante burro Porque você não tem prana No teu Pranavail E sem prana no Pranavail Você não consegue entender O que eu estou falando Se você está com sono Por exemplo O Pranavail está desligando o sistema E você não consegue entender Pode ser uma coisa muito simples Mas quem nunca viveu uma situação De estar sendo Estar numa aula Estar com sono E você sabe que aquela matéria é fácil Só que você está com sono E você não consegue entender Ok? O Danavail É aquele que é capaz De fazer Comunicação Que é quando você está com vontade De conversar Que é capaz De fazer você Ter vontade De fazer prática espiritual Que é capaz De você fazer Ter a sensação De leveza Para cantar E para dançar Mais cantar Do que dançar Ok? Então Quando você está Cantando Tudo bem Que você pode cantar No banheiro E tal Tomando banho Etc Mas no geral Presta bem atenção Você não vai estar Cantando uma ópera No vaso Evacuando Certo? Porque são setores Que os vaios Eles Para um Emergir Os outros No geral Precisam ser Minimamente desativados Minimamente desativado Significa ir a um nível basal Onde ele está funcionando Mas ainda não está proeminente Ok? O Danavail Quando ele está ativo Você sente Você sente Teu corpo leve Você sente Teu corpo atlético Você sente Teu corpo com Energia e vitalidade Para fazer Atividade física Ok? Então Quando você vai Fazer atividade física E o teu Viana Ainda não está ativo Você fica com Aquela sensação De pesado Você fica A sensação De que é difícil De fazer Aí você faz A Bástrica Que é um negócio Que estimula Bastante O teu Viana Vai E rapidamente O teu corpo Um polichinelo Ou qualquer coisa Que seja Ele fica pronto Para fazer atividade física Por isso Que eu não sei Se vocês No caso de vocês Aconteceu Mas isso é Da cultura ocidental Antes de fazer Atividade física Na aula De atividade física Na escola O que os professores De atividade física Fazem? A Bástrica ocidental Chamada polichinelo Certo? Porque o que é isso? Isso é um código Para o teu sistema De prana Mandar Prana Para o Viana Vai Ok? Só que Na perspectiva Do Ayurveda Esses ciclos De funcionamento Do vai Ele tem horário E tem Disponibilidade Essas coisas No geral São meio que Igual para todo mundo Ainda que Não seja Tão rígido E cartesiano Assim Ok? Então o conceito De cérebro No Ayurveda Esse é um bom título Para o vídeo Anotem aí Envolve A noção De que O sistema nervoso Do Ayurveda Ele é Multissetorial E esse Multissetorial Muitas vezes Vai ativar Um, dois setores E vai desativar Dois, três, quatro setores Para que O prana Consiga cumprir Aquela função Ok? E isso Modernamente Está sendo chamado De cérebro entérico Que é do sistema digestivo Ok? A gente também Está começando A conhecer Um cérebro No intestino grosso Que por mais Que ele faça Do processo Quando chama De cérebro entérico No geral Está sendo chamado Do cérebro Que está No plexo Digestivo Ok? Que vai próximo Ao conceito Dos chakras Vamos deixar Acho que isso Quieto Para esse vídeo Não vou entrar Nessa questão Mas isso De alguma forma Está relacionado Aos cinco chakras Até o da garganta O sexto chakra Digamos Do sexto E o sétimo Seria o que a gente Chama de cérebro Na cultura ocidental Mas a gente tem Outros cinco cérebros No nosso corpo Nesses Nesses vórtices Nesses plexos Que o que A medicina ocidental Está começando A conhecer bastante Agora É o do Manipura chakra Que é da Região do umbigo Ok? Mas A ideia É que a gente Ainda tem Outros quatro Talvez O do intestino Que é a questão Da ozonoterapia Que a gente Estava conversando Tratamento de câncer Etc Esteja começando A ser suspeitada Pela medicina ocidental Mas o cérebro Do coração O cérebro Da garganta E o cérebro Vamos chamar assim Grosso modo Dos rins Que são Correlatos Aos outros chakras A nossa medicina Ainda não consegue Ver isso Como sistemas Nervosos Suficientemente Autônomos E suficientemente Importantes Para serem Chamados Desse grande Deus Que a gente Chama de cérebro Ok? Então No estudo Do sistema Nervoso Do Ayurveda A gente Cuida De cada um Desses vaios E uma das ferramentas Que a gente tem Para cuidar Desses vaios São os Pranayamas Que são maneiras Da gente Manter o fluxo Adequado De prana Dentro de cada Uma dessas coisas Lá no módulo 3 Quando a gente estiver conversando Sobre os Indrias E os Sentidos Etc E tal A gente vai ver Que uma das causas Do adoecimento Mais importante Do Ayurveda Tem um vídeo Sobre isso Da época Do Namaste Responde Que é o uso A saúde No Ayurveda Também é definida Como o uso Adequado Dos sentidos Quando você Tem um uso Excessivo Insuficiente Ou inadequado Dos sentidos Você fica doente O teu corpo Fica doente Porque ele vai Causar desequilíbrio De vata pitikafa A partir disso Então Num ponto de vista Mais psicológico Lá no nosso Módulo 13 A gente já chega lá A gente vai dar Muita importância A ideia Da Velocidade E da qualidade Do fluxo de prana No nosso sistema nervoso E como isso Deixa a nossa mente Mais sátrica E como a nossa mente Mais sátrica Deixa o nosso sistema Fisiológico Funcionando de uma maneira Mais adequada Onde vata pitikafa Tem O funcionamento dele De reger O funcionamento Fisiológico Sem que isso Atrapalhe o Agni E sem que isso Crio Como a gente Estava falando Um desequilíbrio Patológico Ok Então No Ayurveda O cérebro É um fluxo Contínuo De prana Transitando Dentro desses Cinco vaios E esse Desequilíbrio Dinâmico Essa Acende Apaga Que ajuda A gente A exercer Tarefas Que a gente Precisa exercer Quando a gente Está com Energia Para exercer Elas E quando Essa energia Passa Para outro Setor Fisiológico A gente Respeita Só para fechar Uma das coisas Que eu aprendi Bastante Com esse conceito É que Fazer atividade física Quando você está Com muita fome Te deixa doente Então Então antigamente Eu falava Não Vou fazer atividade física Assim mesmo Porque depois que eu comer Eu não vou conseguir fazer Hoje em dia Eu já consigo ter consciência Ayurvedica o suficiente De falar Não Hoje Agora eu estou com fome Se for o caso Eventualmente depois Eu saio para caminhar Mas isso já é Uma outra questão Comentários Quer marcar a sua sessão Escreve para Thiago Namaste Arroba Gmail Ponto com Que te respondo Por lá Namaste Shanty 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 Om